Fala rapazinha da beleza tudo certo com vocês que fala com vocês é home e estamos de volta aqui no Detroit become human a gente tá aqui agora fazendo o capítulo em fuga agora saindo do casarão a nossa querida cara E aí a reacenda o fogo vou verificar aqui verificar o que é e a tá puxando um ronco aí e vamos retivar o fogo E aí E aí E aí a gente procura e lenha e até a revista aqui né a revista do leão e a gente já viu essa revista 200 milhões de vezes já eu pego mais uma lenha aqui E aí 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 E o cara tá aqui ainda o doidinho Tá, ele é lá o Android de fazenda. R9, pá, não sei o que. Vai ter aqui os bagulhideiros. Tem um bicho morto. Tem um relógio. O dinheiro não sei pra que que eu pegaria. Deixa eu ver a ave. Vai ter alguma coisa pra fazer com o dinheiro? Não. Vou pegar só de zoeira. Só pela zoeira. Quanto que é? 5 dólares? Vai ver essa porra. Falou o barulho. A primeira vez que a gente jogou não tinha nada lá em cima. Vamos dar uma olhada lá em cima. Na verdade, tem que cortar o cabelo. Deixa eu ver. Cadê o... Tinha que ter alguma coisa aqui para eu cortar o cabelo? O que é a tesoura ali? Ele mandou encontrar a primeira roupa nova, beleza Agora deu a opção para cortar o cabelo Tem alguma coisa aqui? Agora deu a opção Aí Só falta pintar o meu cabelo de preto Deixa eu pegar o cabelo de preto Boi Opa Eita Cusão O robô matou o maluco Esse robô é doido Não velho, fodeu Tem que ir embora Espera ai E os tiras Os tiras Tira cigarro Pode ir Colocamos guardas pelo bairro Talvez alguém tenha visto alguma coisa Ok, só me avise se acharem algo O que vai fazer com isso? Não faço ideia Não faço ideia Pegou o primeiro ônibus que passou E ficou lá até o final da linha A decisão não foi planejada Foi levada pelo medo Androide não sente medo Divergente sim Eles ficam confusos com suas emoções E são irracionais nas decisões Continuamos sem saber para onde foi Não tinha nenhum plano E não tinha para onde ir Pode não ter ido muito longe Então beijo Puta merda O Ralph fechou isso para alimentar a garotinha É bom para ela Um presente Para compensar todos os mal entendidos O Ralph cozinha Vamos fazer igual os humanos Humanos queimam carne Vem Vem, senta Se eu me recusar ele vai Usar Alice O Ralph teve muito trabalho para encontrar comida Para a garotinha comer Não seria educado se ela recusasse Não é? Legal Vai ser uma maravilha Suculenta Suculenta Você vai ver Suculenta Suculenta Pai, mãe, garotinha Por favor, Karen Eu não quero comer isso O que ela disse? Ela disse que não quer comer Ela disse que não quer comer Talvez não esteja bom Talvez Ela comece coisas melhores Mas o Ralph fez isso para ela Então ela vai comer Não tem Pai Pai Não tem Que puto. Não precisa mentir. Odeia humanos, mas é igualzinho a eles. É um assassino. O Ralph não quis machucar. Não. É só que... O Ralph não se controla. Quando fica bravo... O Ralph não sabe o que tá fazendo. Ele fica estúpido. Cheio de ódio. Ralph lamenta. Ele só queria ser amigo. Então nos deixa ir. Tem alguém em casa? E quando chegou? Tinha sangue azul na cerca. Eu sei que outro androide esteve aqui. E agora a gente vai jogar com o Connor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu procuro um AX-400 Você viu algum? Alph, não viu nada Apareceu um AX-2 ali Outra origem Um outro androide aqui Mais androides Diminui a tensão Tinha sangue azul na cerca Eu sei que outro androide esteve aqui Ralf se arranhou quando passou Não É do Ralf o sangue Lá em cima Por que não vai lá em cima? Tem alguém lá em cima? Não Ninguém Ah, então ela não está lá em cima Mas ela está aqui Ah, ali Olha ali Olha ali Ele veio ali Corre, corre, Guerra Conor, o que é que houve? Está aqui Mande um alerta Para que lado foi? Por lá Estão indo para a estação de trem Agora vou fazer o seguinte Eu vou correr Quando ele chegar lá Eu não vou correr mais Porque se não me engano no diagrama Concordar eu posso não concordar Beleza Falei sobre o cadáver Para, não sei o que Quando ele investigou O androide do casal fica em silêncio Será que tem como ele não ficar em silêncio? Tem uma opção aqui embaixo Que eu não Ah lá, tem outra opção Chegar na hora certa Eu não vou chegar Vou ficar quente Se eu demoro ela já ultrapassou A primeira parte Entendi Temos algumas opções aí Para fazer Temos algumas opções aí De fazer A gente vai fazer agora Já tem que terminar o loading Caraca, vai Load infinito Várias fontes alertas O menu principal A gente vai fazer E a gente vai abrir A gente vai abrir Onde que tiver Que vai abrir Beleza, então vamos lá Mapa da história Acessando o mapa da história O que eu vou fazer agora? Eu não vou achar elas Pra ver o que vai acontecer Eu vou roubar o dinheiro do Android Não vou achar elas Quer dizer, na verdade é assim Se o checkpoint Ah, eu esqueci de ver Então eu vou ter que fazer tudo de novo Puta vida, bicho Eu esquevi de ver o checkpoint Caraca Senão eu já podia ver se eu conseguia começar lá direto do Connor Bom, vai começar tudo de novo Então eu vou roubar o dinheiro do bicho Do robozão Vou falar pra ele que eu não vou me sentar Vamos ver se ele vai matar isso Tinha uma opção bloqueada lá Será que era essa opção? Eu não sei Deixa eu pegar a madeira. Deixa eu pegar a madeira. Deixa eu pegar a madeira. Vamos pegar direto as nossas roupas aqui. Não é nesse quarto. Vamos pegar a madeira. Vamos lá que eu vou roubar a raiz. Que manita. Esqueci de cortar meu cabelo. Vou pegar só dinheiro. Vamos ver se ele vai falar alguma coisa. Se eu vou dar um roubrazo nele aqui. Vamos lá. 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 Tchau, meu irmão. Vai ter um morto aqui. O morto muito louco. Vamos lá. Vai dar ruim aqui. Ok, é só isso. Pode ir. Colocamos guardas pelo bairro. Talvez alguém tenha visto alguma coisa. Ok, só me avise se acharem algo. O que vai fazer com isso? Não faço ideia. Pegou o primeiro ônibus que passou e ficou lá até o final da linha. A decisão não foi planejada. Foi levada pelo medo. Androides não sem ter medo. Divergente, sim. Eles ficam confusos com suas emoções e são irracionais nas decisões. Continuamos sem saber pra onde foi. Não tinha nenhum plano e não tinha pra onde ir. Pode não ter ido muito longe. Talvez. Eu vou me recusar. É muita gentileza sua, Ralph. Mas nós temos que ir. Ir? Não. Você só vai quando a garotinha comer. Vamos comer juntos, igual uma família. Entendeu? O pai, a mãe e a garotinha. Não, Ralph. Já vamos embora. Vamos, Alice. A garotinha não vai, não. Humanos não comem isso, Ralph. Não! Humanos comem bicho morto. Eu sei disso. Ok. Vamos comer juntos. Como uma família. Assim é melhor. O Ralph teve muito trabalho pra encontrar comida pra garotinha comer. não seria educado se ela recusasse. Não é? Legal. Vai ser uma maravilha. Suculento, você vai ver. Suculento. 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 Ai, mãe, garotinha. Por favor, Karen. Eu não quero comer isso. O que ela disse? Ela disse que está ansiosa pra comer. Ela não é bom homem. A humaninha não vai se arrepender. O Ralph achou o melhor e o melhor que existe no mundo. Isso vai ser suculento. Suculento. Anda logo. Come. Come! Come. Eu vi o corpo lá em cima. Você matou um humano, não foi? Não. Não, já estava assim quando o Ralph achou ele. Você disse que queria uma família. Ralph. O pai. A mãe. E a filha, lembra? Um pai nunca ameaçaria a filha com uma faca pra obrigá-la a comer. Ralph teve trabalho. Por isso... Só queria que a garotinha comesse. Mas Ralph não é mau, não? Não é mau. Então, nos deixa ir. Tem alguém em casa? É, agora foi um outro... Um pouquinho diferente, né? Tinha sangue azul na cerca. Eu sei que outro androide esteve aqui. Vamos lá. Chegai atrás. Chegai atrás. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tinha sangue azul na cerca Eu sei que outro androide esteve aqui Ralf se arranhou quando passou É do Ralf o sangue Vou deixar as meninas fugir, tá galera? Parece a parte onde eu não encontro elas O que é isso? O que é isso? O que é isso? A caminho, Tenente! Eu espero que eu possa ir embora Não Só em baçona aqui Vou virar uma pirueta aqui com o Connor Roda um doi O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Será que eu só posso achar? Eu acho que não Porque tem uma opção lá Um game meio escondido ali Escondido ou não? Ainda não ia entender que talvez eu não ache Aí Tá fazendo o que? Achou alguma coisa? Não Não, não tá aqui É Foi justo o que eu disse Lembra? Vamos dar o fora daqui Obrigada Proteja a garotinha Os humanos não podem achar Os humanos não podem achar Troquei O que é essa outra opção aqui? Onde fica em silêncio Será que ele tem impossível Deve dedurar ela? Como? Como será que eu consigo dedurar? Tem uma outra opção Lembra que eu falei pra vocês Que tinha um cadeadinho? O que será? Depois de trocar de roupa Tem duas opções ainda Tem alguma opção? Tem alguma coisa Eu preciso lembrar o que é Esse negocinho aqui Eu não consegui desbloquear Strange, né? Strange Então é isso aí, rapaziada Essa foi a última opção Que a gente teve nesse capítulo Teve três opções Caraca, foi a opção pra cacete Pra fazer E eu tive que ficar jogando Cada opção que eu tive que fazer Eu tive que jogar os dois capítulos seguintes Pra poder fazer esse Não dá pra fazer direto Senão o game não deixe Enfim Espero que vocês tenham curtido Se vocês tenham curtido Se vocês tenham curtido o vídeo Não se esqueça De se inscrever no nosso canal Deixe um joinha e tal Beleza? Então é isso aí, rapaziada Valeu Um beijo E tchau